No vídeo de hoje vou te apresentar dois sliders circulares da 7Walk. Primeiro tem a medida de 85 cm e 1 terço de um círculo. Já com um dolly e também foi projetado para fornecer a você a capacidade de produzir tomadas de boa qualidade sem ter que estender o seu orçamento. Eles te ajudam a fazer aquelas famosas cenas panorâmicas de forma mais criativa. Você pode fazer uma panorâmica frontal, uma panorâmica lateral e uma panorâmica traseira. E o segundo tem a metade de um círculo completo e ele tem 125 cm de comprimento. Infelizmente esse slider não é compatível para ser utilizado em cima de tripés, apenas em superfície planas para ser utilizado. É compatível para câmeras da SLR, mirrorless e filmadoras. Você pode escolher a cabeça de preferência para utilizar nesses sliders. Incluso nele vem propriamente dito os sliders, uma dolly do slider feita de liga de alumínio, três pernas de alumínio em cada um deles, uma rosca de segurança, e no seu dolly vem a rosca de 1 quarto e 3 oitavos. E aí, gostou desse produto? Clica no link aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal.